Vídeo de hoje nós vamos ver quantos capacetes de obra são necessários para parar o tiro de diversos calibres. Como vocês já estão vendo, eu estou aqui no clube de tiro, no ambiente 100% controlado, estou aqui no Ops Adventure a convite do meu parceiro, Luiz Ryder. E aí galera! Ele nos convidou aqui hoje, estamos tendo a honra, a honra de estrear o novo fuzil para fall dele, que é um dos diversos calibres que a gente vai usar aqui nesse vídeo de hoje. Já gravamos outro vídeo, não sei qual que está saindo primeiro, se é esse ou outro, mas enfim, hoje nós temos aqui 20 capacetes de obra e vários calibres para ver quando são necessários para parar um tiro. Será que o fall atravessa todos esses capacetes? Vamos conferir, né barulho? Eu acho que vai passar, hein? Vamos ver, vamos ver. Mas vamos ver os calibres menores galera, para ver qual que é a proteção que um capacete de obra oferece para vocês. E ó, o canal do Luiz está aqui embaixo na descrição, assim que acabar esse vídeo vai lá conferir, porque eu tenho certeza absoluta que se você gosta do meu conteúdo, você vai gostar também. Então, bora para o vídeo. Ó, então vamos começar aqui, nosso primeiro calibre do dia é, sempre o mais fraco, temos aqui o clássico 3.8, só que está com uma muniçãozinha especial aqui. Um pouquinho mais apimentada galera, coloquei os grams do calibre 3.57 e uma ponta um pouco mais pesada de 158 grams, tá? Então, o disparo é como se fosse de 3.57, vamos ver se chega até o final lá. É, provavelmente já vai acabar com a graça do vídeo, vamos ver. 3, 2, 1... Olha lá, acho que parou, hein? Olha lá, bem no centro. 1, 2, 3, 4, 5, olha só como já deforma aqui ó. Já começou a parar. Olha só que estranho, ele fez um formato quadricular aqui. Eu acho que a munição começou a capotar, né? A munição capotou com precisão aqui ó. Olha só o tamanho já do buraco que esquisito que fez nesse. E ela capotou. Aqui ela capotou, ó. Ela capotou, certeza. Pegou de lado. Parou nisso aqui, é mais fácil você ver quantos não atravessou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 20. Então, 12 capacetes de obra são necessários para parar um tiro de 3.57 Magna. É um revólver 38, mas estava com uma carga de 3.57 Magna. É o mesmo diâmetro projétil, né? O que muda ali é a pólvora, é a carga. Então, podemos dizer que é um 3.57. E aí, ficou surpreso, Luizão? Fiquei, fiquei surpreso. Achei que ia atravessar menos. Olha só, não. Foram 11. Sobrou mais um inteiro aqui, ó. Então, 11 capacetes. Vamos alinhar aqui. Esse aqui é a câmera lenta, é mais para pegar, tipo, o revólver ali, o primeiro impacto. Não tem como você só ver a vibração nos outros ali, mas a gente não tem ângulo para poder... Ele vem caminhando ali. É pulando ali, ó. Sensacional o nosso primeiro disparo. Agora a gente tem a 1.911. Deixa eu usar uma munição rogival, jaquetada. E esse aqui é um calibre com um diâmetro maior. Ele é mais gordinho e sai mais lento que aquele outro. Por isso, na minha opinião, não vai atravessar tanto. Só que a outra munição também era ponta oca, né? Que ela deforma mais. Então, é uma incógnita. Vamos ver. O outro foram 11 capacetes. Qual que é o seu chute? Eu vou chutar 10 esse aí. 10? Então, eu vou chutar 12 só para ficar diferente. Fechou. Fechou? Faz as honras. Eu estou aqui de operador de câmera lenta. O vídeo passado eu dei todos os disparos. Esse o Luiz vai fazer a honra de dar todos também. Certo. Vixe. Arma segura, pista fria. É mais fácil de novo já ver aonde que parou. Olha só. Olha só que da hora. Ele bateu, quebrou o capacete e furou. E saiu aqui. Entrou aqui. Saiu aqui. Acho que não pegou. Esse foi o último. É, esse foi o último. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas esse aqui, ó. Pegou? Foi. Eu acho que esse foi o último, ó. Porque ele bateu, quebrou e não atravessou. Olha aqui, ó. Ah, é. Dá para ver até que ele bateu aqui e não saiu. Não saiu. Então, quantos inteiros sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12. Ah, garoto. 12 capacetes. Certinho. Levou. Dá a ver que a gente não estava apostando nada. Bom, próximo agora já acabou a brincadeira. Vamos logo para o Fall 762. Eu sei que vocês querem ver. A gente vai atirar com a 12 também, com o balote. Só que, meu, eu acho que depois da 12 vai acabar com os capacetes. Então, não vai varar tudo, mas, meu, vai fazer uma cratera tão grande que a gente quer ter eles limpos ali para fazer o disparo com o 762 e ver realmente quantos são necessários. Pelo visto, a gente não vai conseguir descobrir isso hoje. Não vai. Que 20 não vai ser nem próximo. Seria interessante a gente colocar até alguma coisa atrás depois de todos para ver o... Para ver se chegou, né? Aqui, ó. Aqui no final. Ainda vou colocar esse pedaço de madeira aqui para a gente ver. E ainda tem o pneu aqui, hein? E o capaz que chegue na parede ainda. Vamos ver. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Dream, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. E como sempre, nós vamos fazer aquela propaganda que você só vê aqui. Lembrando que o energético Bang não tem açúcar, não tem calorias, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Esse sim foi uma verdadeira explosão de sabores. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. A latinha trincando aqui, ó. Está saindo até fumaça. E de volta para o vídeo. Munição de 762, galera. Municiada, alimentada e carregada. Pronta para em condições de... Está travada ainda e assim que a câmera entra salvar o arquivo, vamos dar esse disparo épico aqui no canal do Barone. Eu vou pegar um ângulo diferente agora. Eu vou colocar a câmera em primeira pessoa. A gente vai ver o fogo ali saindo, né? No muzzle brake. Não sei como é que chama isso em português. Mas a gente vai ver o projédio saindo ali da ponta do cano em primeira pessoa. Eu acho que vai ficar muito mais bacana porque esse é um tipo de teste que o impacto no capacete ali não muda. Ele só faz um furinho e não dá uma explosão igual a gente ia tirar em uma melancia. Três, dois, um... Parou aberto, segura. E aí, pegou a madeira? Eu já vi que a madeira tombou ali. Nossa, entrou na mesa. Pegou na mesa? Olha só. Aqui, ó, onde acertou. Vem aqui, ó. Nossa, ó, se liga, ainda pegou aqui. Ainda bem que o clube aqui é do Luiz, né? Então tá tudo certo. A gente dá pra atirar na mesa, no tambor. Olha só. Ó, varou a mesa, desceu e pegou aqui, ó. E pegou de lado mesmo. Você viu ele atravessando os capacetes de lado, ó? Aí, esse daí, ele veio... Tá vendo? Ele capotando? Ele veio capotando. Ó lá, capotou, ó lá. Pegou de lado. Tô pegando de lado. Foi isso que desceu. Porque no primeiro capacete aqui, ó, eu atirei com ele apontado pra cima, tá vendo? Eu atirei pra ele pegar na madeira, ó lá. Só que ele desviou. Vamos ver qual capacete que desviou, ó. Aqui ainda tá reto, né? Aqui, ó. Aqui, ó, ele já capotou. Tá vendo? Aqui ele capotou. Ó lá como capota. Entrou de lado, saiu de lado, entrou de lado, saiu de lado. Aqui, ó, que bonitinho o formatinho da ponta aqui. Aí, aqui, ele desceu bastante, ó. Foi quando ele entrou na madeira, de lado, ainda fez esse rasgo desse tamanho. Ainda bateu ali de lado e quase varou o negócio. Caralho, que da hora, olha esse aqui que a gente encontrou no chão. Que louco. Olha só como ela entrou de lado aqui, ó. Passou por baixo desse negócio. Nossa, ficou sensacional esse aqui, hein? Pra enquadrar esse. Se você tentar fazer isso aqui mil vezes, você não consegue. A máscara de carnaval aqui, ó. Como customizar a sua máscara. Eu que vou fazer as honras agora. Vou dar o disparo com o parafól. E a gente fez um ângulo diferente com a câmera lenta, ó. Como você pode ver. A gente colocou ela lateral ali. E eu coloquei ela a 10 mil frames por segundo. Eu não sei a velocidade que é o parafól. Acredito que deve ser o quê? Uns 2.500 FPS. Então, não sei o que a gente vai ver. É uma incógnita. Estamos testando um ângulo diferente. Pode ficar muito legal. A gente pode não enxergar nada. Vamos saber já, já. Tentação de acertar mesmo, tá? Tá. De novo. De novo. 3, 2, 1. Nossa, pegou baixo, hein? Puta que pariu. Vou ter que fornecer uma madeira nova aqui. É, tem que fazer no olho. Não dá pra mirar. Torou todos? Eu queria ver se ele... Ó, acho que ele entrou e saiu, ó, da mesa. Olha só essa marca aqui. Parece de saída, ó. Pegou o capacete de novo? Olha só nesse capacete como o ângulo dele estava alto, ó. Olha a altura que ele entrou e já olha a altura que ele saiu. Provavelmente desse aqui ele já começou a passar por cima. Deve ter acertado o teto aí. Em algum lugar. Roubeu o pneu aqui. O bacana é que, tipo, toda essa situação aconteceu bem no quadrante que a nossa câmera ainda estava filmando. Vamos ver o que aconteceu ali. Nossa, só dá pra ver a vibração, um pedaço da mesa caindo ali, você tá vendo? Olha a mesa despedaçando embaixo. Cara, é muito rápido. Vai, tipo, vrum. Treme tudo aí, sai um pedaço da mesa e é isso que a gente tem pra ver aqui. Nossa, ele tá saindo aqui, ó. Ah, deu pra ver, ó. Olha lá. Ó, no último capacete vermelho, Rafa, tem um frame que dá pra ver, tipo, ele piscando vermelhinho ali, ó. É. E lá. Sai. Olha a lasca do azul aqui, ó, pra cima. Ali, provavelmente, ele já tá de lado. Depois que ele bateu na mesa, ele virou de lado. Esse aqui foi o que a gente viu e esse aqui deve ser o próximo já, ó, que ele veio saindo pra cima. Já perdeu a linha ali. Bom, tá difícil de pegar um tiro enfileirado aqui, mas vamos tentar mais uma, né? Tamo aí. Agora que a gente já destruiu a mesa inteira, né? Eu patrocino mais uma bancada dessa pro clube, hein? Você que vai fazer as ondas, Luizão. Se você erra, erra na primeira, pelo menos. Esquece que a segunda tá intacta. Ó, a gente vai fazer um esquema diferente agora. Pra pegar esse tiro, vai ser muito difícil ganhar tudo isso aqui. A gente vai fazer uma pilha enorme, como se fosse uma pilha de copo, ó. Vai deixar eles assim e vai dar uma sapecada nervosa. Isso vai ficar legal, hein? Não tem como desviar e não pegar em todos. Agora a gente vai ver se atravessa. Tá, que pariu. Pegou na mesa de novo. Mas pelo menos foi na primeira, né? Saiu de lado, Bruno. Saiu de lado? Se liga, ele saiu. E olha só, parece que tem um rima nessa mesa. Que ele veio, vral, pegou aqui. Olha só como ele veio cambaleando, ó. A ponta bateu aqui, girou, bateu aqui, ó. Você vê como ele tem pontos de contato. Que ele corta a madeira e fica um pedaço sem nada. Aí corta a madeira e um pedaço sem nada. Claramente ele tava girando. Nossa senhora, é muito rápido, velho. A 10 mil frames por segundo é um vulto. É, dá pra ver só que, tipo, ele sai, é um vulto. Dá pra perceber que ele tá capotando, mas é muito pouco nítido aqui. Se liga, galera. O Luizão achou um cartucho especial aqui. É um balote de caçar javali. Olha só, ele parece tipo um pezinho, tá vendo? Ele tem... É um martelo. Ele é um martelo. Olha só que louco. Ele é tipo um mini dumbbell de academia. Um mini pezinho. Ele deve sair girando. Nossa, deve ser pancado isso aqui, hein? Vamos ver o que faz com esse capacete. Nossa, isso vai fazer uma cratera na saída, vamos? Vamos finalizar os testes. Depois a gente abre eles pra ver o que aconteceu. Nokia X, hein? Eu vou atirar que nem o Schwarzenegg, vou atirar daqui de baixo. De capacete de obra. Vocês vão ver a 12 fazendo seu boom pra trás, beleza? Tá alinhado o cano aí ou... Tá um pouco pra direita. Assim? Aí. Brigou? Aham. Nossa, saiu. Dá uma olhada aqui. E a mesa do contágio. É, essa mesa. Olha isso. Olha isso, mano. O engraçado, cada um faz o seu formato peculiar. Uns faz uma cratera, outros... Essa ponta aqui, você achou aonde? É a ponta de 45 que a gente atirou. Nossa, olha só como ficou intacta. É? O capô, o plástico foi parando ela aos pouquinhos. Dá até pra recarregar. Dá. Dá pra... Olha só que da hora. Olha o tamanho do chumbo. Parece um troféu. Nossa. Troféu de prensa sendo atravessado. E olha só como demora até o peso ali. Olha isso. O peso não segura o deslocamento. A cinética, a força cinética depois. Primeiro ele atravessa tudo. Depois que ele foi embora, que a energia cinética... Olha quanto tempo vai demorar pra ele. Nossa. Ele vai comprimindo os capacetes e acho que depois que não tem mais onde comprimir, que aí sim ele levanta o peso e sai. Bom, é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui ao final do vídeo. Não esquece de conferir o canal do Luizão, que ajudou a gente a fornecer o clube e os calibres. Venha conhecer o clube também. Espero que vocês tenham gostado. Chega aqui até o final, curtir. Não esquece de deixar aquele likezinho pro algoritmo. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.